Ó, a gente agora vai falar de um assunto muito interessante, vamos falar sobre saúde, perguntar se você aí de casa, se você já ouviu falar em assoalho pélvico. Bom, é ele que sustenta os órgãos abdominais, como a bexiga, o útero e o intestino. Mas esses músculos, né, do pavimento pélvico, como qualquer outro músculo do nosso corpo, eles perdem a tonificação, a força, a resistência e a elasticidade se eles não forem trabalhados com frequência. Mas tem muita gente que esquece disso. Você anda trabalhando o seu assoalho pélvico? Tem muita gente que não. Mas a gente vai falar sobre a importância desse trabalho, tá bom? A gente vai receber aqui, tá recebendo a fisioterapeuta Lorena Moura, ela é especialista nesse assunto. Lorena, vou passar aqui da sua frente. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. É um prazer recebê-la. Como eu falei, é super importante, é uma região super importante que sustenta outros órgãos, mas vamos dizer assim que ele é meio esquecido também, né? Eu queria que você começasse, Lorena, explicando pra gente a importância do assoalho pélvico pro funcionamento mesmo do nosso organismo como um todo. Bom, Shirley, bom dia, né? Bom dia. Primeiramente, é importante a gente entender o que é o assoalho pélvico, né? Porque quando a gente fala em assoalho pélvico, é muito correlacionado somente com a saúde da mulher. É, mas o assoalho pélvico, ele é um conjunto de fibras musculares, um conjunto de arcabouço muscular que está ali na região da pélvica, na região da bacia, como é comumente chamada, pra sustentar essas áreas nobres. Não só os órgãos internos, mas também todos os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor feminino e masculino. Então, quando a gente fala em assoalho pélvico, a gente sempre remete ao períneo. E aí, entra a parte que muita gente desconhece. O períneo, o assoalho pélvico, essa região muscular, ela é existente não só nas mulheres, mas nos homens também. Então, os homens também têm o períneo. Ele precisa fortalecer essa região. Porque quando ela é, como a elasticidade dela é muito grande, ela é uma região muscular como qualquer outro músculo do nosso corpo. Então, a gente vai pra academia, fortalece toda a musculatura e esquece do nosso assoalho pélvico. E aí, não tem jeito. Lá na frente, ele vai gritar e vai pedir socorro pra que ele realmente seja fortalecido. Justamente isso que eu ia dizer. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente só começa a prestar atenção quando não está mais funcionando direito. Aí que a gente vai perceber, né, a gente, infelizmente, não trabalha muito com essa questão da prevenção. Estava vendo, você postou a foto lá sua que você estaria aqui dando essa entrevista e eu vi alguns comentários, inclusive, de um senhor agradecendo a você porque ele está fazendo um trabalho com você e tem conseguido controlar a incontinência urinária. Então, gente, são coisas que você nem imagina. Tem relação com essa questão da incontinência, tem relação. A mulher que vai se preparar pro parto, ela tem que fortalecer a região e vai lhe dar mais qualidade de vida com o passar do tempo. Não é isso, Lorena? Isso. Na verdade, quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente sempre correlaciona em primeiro instante com a incontinência urinária. A perda de xixi, ela nunca é normal. Esse é o nosso carro-chefe de tratamento. Porém, existem outras... Na verdade, existe um universo de patologias que a gente pode tratar, principalmente na prevenção. Existem mulheres... A gente tem recebido com muita frequência no consultório, Chile, mulheres crossfiteiras que fazem aí atividade de impacto e que estão perdendo xixi na academia. Mulheres que muitas vezes nem têm filhos. Então, elas chegam com uma sensação, assim, de frustração porque não entende. Poxa, eu não tenho filho, como é que o meu assoalho pélvico não está preparado? Porque ali é uma região muscular e ela precisa ser fortalecida como qualquer outra região. Então, a fisioterapia, ela não entra só na parte de tratamento. Ela faz a reabilitação das disfunções urológicas, ginecológicas e sexuais, mas ela é de extrema importância na prevenção para que essa musculatura não venha a ser enfraquecida. A gente citou aqui a questão da incontinência, você falou outros problemas, você pode citar algum outro tipo de consequência desse assoalho pélvico não fortalecido? Bom, existem as partes patológicas, né? Como a gente tem desde a perda de xixi, do escape urinário, né? Eles evoluem com um prolapso, às vezes, de alguns órgãos, Chile. Infelizmente, algumas mulheres, elas têm uma exteriorização de órgãos internos. Então, você imagina o desconforto que é você ter uma bolinha ali na vagina o tempo inteiro exteriorizado, né? Então, a gente faz toda essa questão dessa prevenção. A parte de disfunção sexual, que infelizmente hoje tem... Na pandemia foi algo que foi um boom, cresceu, assim, muito essa parte, essa busca, né? Não só das mulheres, mas dos homens. Porque, às vezes, o homem tem uma disfunção oéreste, uma ejaculação precoce, tem todo um problema aí social e que, às vezes, é somente fraqueza muscular. E, aí, então, o homem, às vezes, deixa por vergonha ou por... Assim, pela questão mesmo da desinformação. Até desconhecer. Desconhecer. De não saber. Às vezes, é só uma falta de força no assoalho pélvico para que ele mantenha aquela ereção, né? Desejada. Então, existem vários fatores. As mulheres podem tratar desde a parte de anorgasmia até a parte de dor pélvica crônica, de endometriose, de vaginismo. Então, a fisioterapia, ela é muito vasta. Ela tem uma gama aí de problemas, de patologias que a gente pode resolver. Então, gente, às vezes, a gente ignora os sinais do nosso corpo, né? Às vezes, você falou dessa questão de perda de urina, aí você acha, ah, é normal porque eu fiz força aqui. Não é normal. Sentir dor também, a gente sentir dor constantemente, não é normal. Então, se você... Tem que estar atento, tá? Porque quanto mais você prolongar essa sua procura por um profissional, mais grave vai ficar o seu problema. Vamos falar, então, da fisioterapia pélvica? Como é que ela é feita? Já que a questão é preventiva, a partir de quantos anos é ideal fazer? As orientações sobre a fisioterapia pélvica? Bom, isso, assim, isso é um trabalho de formiguinha que a gente tem feito aí com os ginecologistas, com os urologistas, né? Que essa parte da prevenção, a gente tem, inclusive, na clínica que eu trabalho, a gente tem um protocolo que todos os pacientes oncológicos que vão fazer a retirada da próstata, seja ela de forma parcial ou total, né? A gente já tem esse protocolo estabelecido que a gente, o paciente só vai para a cirurgia quando ele faz a preparação do corpo para essa cirurgia. Porque os danos, né? A resposta dele, pós-cirúrgica, é muito melhor. Olha, infelizmente, os pacientes com câncer de próstata, 90% dos casos, mesmo sendo feita com cirurgias bem tecnológicas, por via robótica, que é a cirurgia mais nova no mercado, infelizmente, às vezes, a musculatura não está preparada. Então, ele volta da cirurgia, né? E fica com esse escape de xixi, vai para a fralda. Então, é um problema emocional muito grande, né? Então, a gente já pode começar, então, as moças já podem procurar fisioterapia, a partir do momento que achar que a sua elasticidade, né? Que achou, ah, meu corpo não está respondendo direito, eu tenho, espirrei, tossi, perdi xixi, é um estalo para que a gente procure esse profissional. Tá certo. Eu vou pedir, Lorena, só para você tirar um pouquinho do cabelo que está batendo aí no seu microfone, tá? Pronto. Mas agora vamos falar como é que é feita a fisioterapia em si, né? Você falou aí da questão dos homens, que é muito importante, porque eles são mais, assim, relutentes em procurar um médico, na verdade, de fazer os seus exames. A mulher já tem isso mais, de uma forma mais rotineira, de fazer os seus exames, né? Pelo menos uma vez no ano. Olha, Chile, mas eu vou dar parabéns. Hoje, o meu consultório, 90% é masculino. Olha que maravilha. Então, eles estão mais conscientes. E eu sou, assim, eu tentei me especializar nessa área da saúde do homem, porque eu via a necessidade de que muitos fisioterapeutas tratavam a saúde da mulher, mas não tratavam a saúde do homem. E aí, eu comecei a fazer um estudo mais específico, voltado para a saúde do homem. Então, graças a Deus, hoje, 90% do meu consultório é masculino. É muito bacana ver essa virada de chip, gente. Todo mundo tem que se cuidar, independente do sexo. E aí, como é feita a fisioterapia? A gente faz uma avaliação específica. Nenhum fisioterapia não é receita de bolo, tá? Eu não posso dizer que o que eu uso é em mim, eu posso usar em você. Então, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa, específica, ver o paciente como um todo, ver a questão da humanização daquele paciente, porque, às vezes, não é só um trauma físico, mas ele chega com a cabeça bem complicada, né? Passando por momentos muito difíceis, porque não é fácil. Então, a fisioterapia pélvica, ela não é só a reabilitação do asfalho pélvico, é a reabilitação do ser humano. E a gente utiliza técnicas de eletroterapia, biofeedback, fortalecimento muscular, utilizamos equipamentos específicos, como laser, né? Para o caso de pacientes que têm um ressecamento vaginal, pacientes que têm atrofia muscular. Então, assim, quem não conhece a fisioterapia e quiser, meu Instagram tem muitas dicas, tá, gente? Pode seguir. E, assim, eu sempre estou mantendo essa informação, porque, às vezes, você nem... Ah, Lorena, eu vou no banheiro 10 vezes ao dia. O que será isso? Você pode ter uma bexiga hiperativa e não saber. Tá certo, Lorena. Muito bacana, como a gente já conversou aqui, ó, escute os sinais do seu corpo. Procure ajuda. Porque sentir desconforto, sentir dor, não é normal. Normal a gente estar sempre se sentindo bem. Obrigada, Lorena, pela nossa conversa. Adorei recebê-la aqui. Tá bom? Obrigada. Volte sempre. Tá aí, a gente sempre trazendo temas interessantes para tirar as suas dúvidas de casa, tá bom?